Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes, aqui do canal, e hoje trouxe um trabalho minimalista pra vocês. Vou explicar tudo no passo a passo. A pintura minimalista é uma pintura mais simples, usa-se poucas cores, poucos materiais. Pode-se usar até mais de uma cor, mas elas não devem ser misturadas entre si, ou seja, é uma técnica muito bonita. Uma tendência, porque dá pra fazer lindos trabalhos como esse, e gasta-se muito pouco, tá? Então, com o uso de poucos materiais, aqui eu vou usar apenas uma cor, dois stencil e um pincel, e vou fazer uma linda arte pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Olha só, gente, como eu disse, eu vou usar dois stencil. Preferi esse daqui pra fazer a parte do barrado, mas poderia ser qualquer stencil que vocês tenham aí, tá? Qualquer stencil dá pra fazer esses trabalhos aqui. Então, eu vou posicionar o meu stencil aqui na beirada do meu tecido, vou prender com fita crepe, vou posicionar e prender bem certinho dos três lados com um pedacinho de fita, tá? Vou usar o pincel pituar, vou usar aqui o número 10, vou usar a cor preta, e com batidinhos eu vou preencher todo esse stencil, tá? Enquanto vou preenchendo aqui o meu stencil pra fazer o meu barradinho, vou mandar o abraço todo especial aqui do canal, pra todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, tá bom? E olha só, reparem que eu sempre passo stencil com batidinhos, por quê? Como eu já expliquei aqui no canal pra vocês, eu prefiro batidinho ao invés de movimento circular, porque o stencil é feito de acetato e ele acaba gastando muito as cerdas do meu pincel, tá? Então, ao invés de movimento circular para o stencil, eu prefiro batidinhos. Mesmo que dê uma balançadinha aí no vídeo, gente, é por isso, tá? Eu prefiro batidinhos pra não gastar muito as cerdas do meu pincel, tá? E lembrando que esse vídeo não vai ter risco, mas eu deixo na descrição do vídeo toda a referência desses stencils que eu tô usando, os dois, né, que eu vou usar pra fazer esse trabalho. Vou dar uma ideia no final de outro trabalho também, pra vocês verem que pode ser usado qualquer stencil pra fazer a arte minimalista, tá? Vou deixar também a referência do primeiro vídeo que eu fiz, explicando bem certinho sobre pintura minimalista. E na descrição do vídeo, gente, vocês também encontram um link pro meu curso online de pintura em tecido, tá? Com temas bem variados, vocês vão aprender de tudo um pouco, o curso tá imperdível, vale muito a pena fazer, tá? Então, olha só, depois que eu fiz, dei a primeira mão aqui com esse stencil, eu preciso posicionar ele novamente, porque eu preciso fazer toda a largura do pano, né, porque é meu barradinho, tá? E aqui no canal também, gente, tem vários vídeos onde eu ensino a fazer barradinhos, falso tecido com stencil, tá? Eu prefiro fazer assim, ó, posicionar ele pegando o último desenho ali, tá? A metade do stencil, porque esse aqui é pequeno, fica ali onde já foi feito, mas isso garante pra mim que o desenho vai ficar certinho, a continuação do desenho, tá? Então, sempre é preciso analisar bem isso do stencil, posicionar bem certinho pro desenho que é feito no stencil, ficar sempre a continuação, tá? É, tem que tomar esse cuidado também. Pronto, feito isso, já abate o stencil na largura de todo o meu tecido, e olha que bacana que ficou, essa barrinha que sobrou embaixo é pra ser feito a barrinha do pano, ou você pode passar ali um picôzinho de crochê, só na beiradinha ali vai ficar muito bonito, tá? E agora eu vou trabalhar na parte de cima, vou continuar com a cor preta, até poderia mudar de cor, porque o minimalismo me permite isso, mas eu vou continuar com a cor preta, tá? É, vou usar esse outro stencil, gente, é a cozinha temperada com amor, não vou fazer essa parte ali de cima, porque essa eu vou fazer dos lados, tá? Posiciono o meu stencil bem certinho, é, deixo a mesma distância dos dois, é, dos dois lados do tecido, venho com preto, novamente, com batidinhos, vou preencher bem a trama do meu tecido, notem que no meu pratinho tem um pouquinho do aquarela silk ao lado do preto, eu costumo usar, sim, pro stencil, é, também diluir a tinta, porque isso faz com que penetre bem a tinta na trama do meu tecido, não fica aquela pintura superficial, é, como é feito no stencil, eu gosto que a tinta penetre bem na trama do tecido, tá? Pra pintura durar mais nas lavadas, tá? É por isso que eu gosto de fazer assim, então, olha só, não faço mistura, apenas vou pegando junto, precisa ter um pouquinho de cuidado, sim, mas é essa maneira de, também, fazer o stencil com batidinhos, evita que ela borre, tá? Por baixo, então, você pode fazer tranquilamente. Vou pegando a tinta com o mesmo pincel pituar, número 10, e vou preenchendo. Esse stencil que eu tô usando aqui, gente, ele tem uma frase muito bacana, porque cada palavrinha é feita com uma forma de letra, então, fica muito bacana, tá? E o trabalho vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Então, vou preenchendo tudo bem certinho, com bastante cuidado, sempre tampando bem a trama do meu tecido, e venho até aqui, ó, a última palavra, tá? Com bastante cuidado. Preencho bem certinho, e com bastante cuidado. Vejo se tá tudo bem certinho, aqui ainda faltou um pinguinho, vou bater um pouquinho a mais, vou gastar a tinta que ficou aqui por cima, tiro o stencil com bastante cuidado, e olha só, gente, que linda que é essa frase, né? Venho com o pincel número 2, da 421, meu pincel é bem velhinho, eu preciso tirar, gente, aquelas marcações do stencil, tá? Só passando mesmo naquela partezinha que segura as letras no stencil, eu vou tirando pra deixar um aspecto mais natural nas minhas letras, tá? E vou fazer isso em todas, com cuidado, porque eu preciso continuar com a letra da mesma largura do stencil, tá? É só um cuidado, é simples de fazer, e deixa o trabalho, ó, mais natural, tira o aspecto do stencil e fica bem bacana, tá? Faço isso em todas as letras, ó, vou emendando, tirando aquela marcação do stencil, tá? Aqui no ezinho também, aqui no alvo, vou emendar, nesse ó, que é bem mais largo, como vou passando bastante tinta pra tirar o sinal do stencil, a gente usa stencil, né, mas dá pra deixar de forma bem natural, ó, o trabalho, né? E olha só como que já vai ficando, aqui no meu azinho, vou tirar essa pontinha aqui, ó, dar uma arredondadinha pra ficar bem bacana. Aqui no N também, sempre dou uma olhadinha, ó, porque a gente, com tantas letrinhas pra tirar a marcação, sempre fica uma sem marcar. Então, observa tudo bem certinho, tira a marcação do stencil de todas as letras, tá? Com bastante cuidado. Aqui, ó, faltou a perninha do A, que corta o A. Faço isso, observo tudo bem certinho, e pronto. Olha só como que ficou aqui a parte da letra. Venho aqui, ó, com o mesmo stencil, aquela parte de cima do arabesco, e tem o desenho de um galo, eu vou fazer um pedaço dela aqui do lado, e aí vou bater de novo lá perto do essa, tá? Então, aqui, ó, tampei uma parte pra não pegar na letra, tampei com fita crepe. Venho batendo com todo cuidado, na mesma altura da última palavra aqui, amor. Vou fazendo o meu desenho com cuidado, preenchendo bem, sempre com batidinhos, olha, pra ficar bem bacana. Essa arte, gente, ela é muito bonita, e por ser uma pintura que não precisa de muito material, ela se torna uma pintura mais em conta, e dá pra vocês fazerem pra vender por um preço mais em conta, pra ter variedade de produto, pra oferecer para os seus clientes. Esse aqui é pano mais pro dia a dia, ou até mesmo pra decorar, gente. Eu gosto de fazer uns pra mim, porque eu gosto de decorar assim, tá? Com uma coisa mais simples. Então, vale muito a pena fazer. E ela é, como eu disse, é um trabalho que não precisa muita coisa, tá? Então, bati o extenso ali acima novamente, e olha só como que fica o trabalho todo finalizado. Eu amo essa técnica. Como eu disse, expliquei do extenso, porque que eu dou uma diluidinha na tinta, pra ela varar, pra ela penetrar bem na trama do tecido, tá? Fiz esse trabalho lindo, usando pouco material, quem não tem o pincel pituar, pode estar usando o número 16 ou 14, os pincéis de cabo amarelo da 454, uma cor de tinta. E olha só, gente, o lindo trabalho que vocês conseguem fazer com essa arte linda e simples, tá? Aqui, ó, mais uma opção. Usei outros extensos, também vai ficar referência na descrição do vídeo pra vocês. pra mostrar pra vocês que é possível vocês mesmos criarem suas próprias frases, tá? Com aqueles extensos de alfabeto, tá bom? E olha só, os dois trabalhos, que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.